Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Breno Montalvergne, da Universidade Federal do Maranhão, da disciplina de dentística e materiais dentários. Eu venho falar um pouco hoje para vocês sobre a resina Aura Bookfill. A Aura Bookfill apresenta características bem interessantes, principalmente em relação às suas partículas de carga, que tem uma mistura entre partículas nano-híbridas com partículas pré-polimerizadas de micropartícula. Além disso, ela possui um índice de refração que, antes da polimerização, ela apresenta uma característica translúcida e, após a polimerização, ela mimetiza com a dentição natural, tornando-se mais opaca. Isso favorece muito a questão da estética, quando a gente pensa, por exemplo, num pré-molar, visto que as resinas Bookfill apresentam um nível de translucidez alto. Um ponto forte também é a consistência da resina, onde a gente pode observar, ao inserir na cavidade, que você consegue compactar e, num único incremento, a gente já tem condições de finalizar a restauração. Obviamente, você compacta a resina dentro da cavidade e, com os desenhando o dente, em um curto espaço de tempo, você trabalha com eficiência e qualidade numa restauração final.